O Pro, comece a gravar O Pro, comece a gravar Como vamos ajudar O Pro, o Pro, Spot Comece a gravar belezinha, estamos aí hoje aqui em Guaratuba, rampa pública de Guaratuba, o local é próximo a Marina Carolinas, agora se é uma rampa pública de alguém, não sei direito, os robalos já estão pulando, hoje é dia de pegar muito peixe, os porvinhas já estão atacando, sinal de que vai ter peixe demais, então bora para essa pescaria, salve rapaziada, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal, eu sou Alisson Zastani e vocês estão no Zastani Fishing. Galera, mais uma pescaria aqui de robalos, saindo agora da rampa pública aqui de Guaratuba, não sei que lugar é esse, é perto de uma marina que chama Marina Carolinas, então para quem já conhece aqui né, Guaratuba é nesse trecho que eu vim descer hoje. Pescariazinha eu junto com o Samuel, hoje ele trocou de linha, vamos ver se ele vai conseguir efetivar, pegar uns robalão, uns robalão hoje aí. Galera, uma coisa que eu vim aqui testar propriamente dito, uma carretilha nova tá, a carretilha aqui é a Lince Carbon da Maruri, então eu vim fazer o teste dessa carretilha, vamos ver como é que ela se comporta hoje no teste prático tá, essa carretilha aqui eu fiz um vídeo review dela, então para quem não assistiu ainda tem aí no canal e o vídeo review dessa carretilha e hoje eu vou colocar ela a prova para ver se realmente ela é, ela é parruda, ela é tudo aquilo que a gente espera na verdade, beleza? Pegando o peixe né, é o que importa e seguimos em busca deles galera, beleza? Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, acompanha o vídeo que hoje vai tá massa. Ó galera, o parceiro já pegou lá, ó Samuelsão. Uhul. Uhul. Um robalinho bom cara. Uhul. Caraca. Hihihi. Top, top, top demais. Começou bem. Isso aí galera, nem, nem 30 minutos de pesca e já. Aí ó. O homem já tirou o dedo rapaz. Uhul. Deixa aí. Deixa eu sentir esse dedo aqui. Eu vou me preparar aqui ainda, comer alguma coisa, porque eu não tomei nada de café. É galera, primeiros arremessos aí, bem macia, bem confortável, tô, arremessei um plug aqui de sete centímetros e meio, Magic Stick, e bem macia de arremessar galera. Bom, ela não faz barulho igual a minha outra, minha brisa light 8000, ela já tá fazendo um barulho de enrolamento muito alto, então acaba atrapalhando um pouco, é meio chato. Essa aqui novinha, cara, é outro papo, bem silenciosa. Preciso arrumar agora um kit pra combinar com ela, né? Uma varinha mais, mais levezinha. Mas é uma carregiriazinha, bem macia, bem levinha galera. O corpo dela é em carbono, na lateral, estampa, tudo e os componentes de freio dela também em carbono. Então, nossa senhora, peguei um galho ali. A promessa dela ser uma carretilha leve, se dá por esse fato, né? Pra ela ser construída em carbono. Manivela dela também em carbono. Os quinobis ali, né? A manopla ali, ó. A manopla dela, ó, ela é em EVA de alta densidade, bem confortável. A minha outra brisa é, ela é, ela é um material um pouco mais, mais duro assim. Mas também é confortável, não é ruim não. Gostei, gostei. Primeiras impressões tá sendo bacana. Ehi, galera, galera, galera. Já saiu o primeiro aí, galera. Primeirinho. O balinho tá gelado. Esse aí, pequenininho, já vai pra vida. Vou te embora. Carretilhazinha estreada, galera. Pegamos o primeiro robolinho com ela. Estreia em grande estilo. Opa, bateu de novo. Carretilhazinha confortável. Estou gostando. E aí, rapaziada. E aí, rapaziada. Saiu o balinho já. Tamanhezinho mais ou menos bom. O meu parceiro vai querer levar esse aqui. Eu, rapaziada. Vai como não, bicho. Vai pra cá. Vamos lá. Vai pra cá. Vai pra cá, vai pra cá. Vai pra cá, vai pra cá, vai pra cá. Fala o bom, Piazão. Mais um robalhinho bom. Rapaziada, vou falar para vocês que está sinistra essa maré aqui, cara. Meu Deus, estou mais pedalando do que pescando, de fato. Está louco, velho. Gente, se você fica parado ali 5 segundos, cara, sei lá quantos metros você anda, velho. Anda muito. Eu nem sei que maré que é hoje, nós estamos. Deve ser lua nova, lua cheia. Cara, como está correndo a maré, velho. Meu Deus. E mais, e mais, e mais, galera. Até tive que abrir aqui um energéticozinho. Eu vi a amarela aqui, o Alvará só foi liberado hoje, né? O Alvará. Saiu escondido da mulher dele. Nosso parceiro aí, Samuel. O Alvará não escolhe lua. Só quando pode. Um pãozinho. Um pouco de doce. Deixa eu puxer aqui, desum. Cheguei Pesão, vou colocar o motorzinho aqui, sentado alto Pega essa paisagem, olha, olha isso aqui meu brother Pegando peixe? Pegando Aí rapaziada Damos aquela parada agora, esperar a maré virar aí Enquanto a maré não vira Vamos produzir aquelas imagens sensacionais Vamos ver como é que é esse trecho aqui da Baía de Guaratuba de cima Vamos nessa Vamos conectar aqui e ver se a gente consegue fazer um voo aí Vamos lá, vamos lá Part 1 Vamos lá 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 Tchau, tchau. 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 Ah, mais um, galera. Camarãozinho, ó, roxinho. Mais um, bonitão. Show de bola. Cara, que puxada que eu perdi aqui, velho. Essa ia ser um, meu Deus, galera, uma sardinha. Uma sardinha. Uma sardinha. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Mas ela aguentou o tranco hoje Deu pra pegar uns robalos aí E estreamos ela em grande estilo Então Pra você que ficou interessado em conhecer mais Dessa carretilha aí Vou deixar o link dela também do Mercado Livre Lembrando que esses links, cara, são todos confiáveis São lojas que realmente trabalham Com equipamentos de pesca Então você não precisa se preocupar, beleza? Vou deixar o link aqui embaixo Se você quiser comprar também essa carretilha É uma carretilha muito massa E se você não acompanhou o review dela ainda, o unboxing Acompanha aqui que eu também vou deixar O cardzinho aqui em cima Pra vocês assistirem esse unboxing Dessa carretilha, beleza? Galera Desde já, obrigado por você estar aqui Até agora, até esse momento aí Galera Um abraço E até as próximas pescarias Fui! Cheguei amor Cheguei amor Que peguei amor Vamos lá. 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 Vamos lá.